Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas primeiro de tudo, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí. E o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a loja de itens. Nesse final de semana, no sábado à noite, lançou então finalmente a versão de lava da Renegade Rider aí no jogo. Na verdade, ela se chama Renegada Flamejante em português e ela custa 1.500 V-Bucks e é da série de lava. Ou seja, é a primeira skin da versão de lava lançada na loja por V-Bucks e não fazendo parte de um pacote. E pelo que eu notei, o pessoal gostou muito dessa skin e sendo bem sincero, realmente ela ficou muito linda mesmo. E eu até fiz uma pergunta lá no meu Twitter se o pessoal prefere essa nova versão da Renegade Rider ou a versão antiga lançada lá na primeira temporada que todo mundo conhece. E as respostas ficaram muito equilibradas. Um pessoal gostou dessa nova versão, preferiu essa versão de lava. Muita gente ainda prefere a versão antiga. Então deixe aí embaixo nos comentários qual versão da Renegade Rider você prefere. Essa versão de lava lançada nesse final de semana ou a versão antiga lançada lá na primeira temporada do jogo. E eu também quero agradecer a todo mundo que comprou essa skin me apoiando na loja de verdade. Muito obrigado mesmo. Vocês deram uma força gigantesca aqui para o canal. E aproveitando aqui o assunto dessa versão de lava da Renegade Rider, eu quero mostrar para vocês essa concept que eu achei muito insana postada lá no Twitter pelo usuário chamado Pine. Ele colocou nessa imagem uma sugestão aí da versão de lava da picareta da Renegade Rider, a picareta chamada Rider's Revenge. Que assim como a skin oficial da Renegade Rider foi lançada lá na primeira temporada um bom tempo atrás. E agora né, como a Epic Games colocou na loja a versão de lava da skin da Renegade Rider, por que não colocar também a versão de lava da sua picareta? E manos, vamos ser bem sinceros aqui, essa concept ficou muito linda. É que eu gosto muito dessa picareta, é uma picareta bem rara também. Como eu disse, ela foi lançada há um bom tempo atrás né, e nunca mais voltou no jogo. Então por que não colocar a versão de lava dela na loja? Eu achei uma ideia muito da hora mesmo de verdade, gostei bastante dessa concept. Mas é claro né, apenas uma sugestão, não quero dizer que essa picareta vai ser lançada na loja do jogo. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você gostaria que essa picareta fosse lançada aí no Fortnite também ou não. Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar sobre uma notícia que diz a respeito dos carros de polícia dentro do mapa do Fortnite. Bom, todo mundo sabe né, que desde o início aí do Fortnite Battle Royale no mapa, tiveram vários carros. Dentre eles, vários carros de polícia. Mas no lançamento dessa temporada 3 do capítulo 2, o pessoal percebeu que os carros de polícia foram removidos do mapa. E olhem só, essa matéria fala o motivo dessa remoção e por parte da Epic Games. Diz aqui o seguinte, Fortnite, carros de polícia são removidos do jogo e entenda o caso. De acordo com o Wall Street Journal, decisão da Epic Games tem relação com os protestos contra racismo nos Estados Unidos provocados pela morte de George Floyd. A Epic Games decidiu remover os carros de polícia de Fortnite na atualização que trouxe a temporada 3 do capítulo 2 ao jogo. A mudança foi percebida pelos próprios jogadores do jogo, que passaram a comentar o assunto em fóruns online sobre Fortnite. De acordo com os usuários, os diversos veículos de polícia espalhados pelo mapa do Battle Royale são agora carros civis, assim como os carros do modo criativo. Segundo uma fonte do jornal americano Wall Street Journal, ligado ao desenvolvimento do jogo, a mudança está relacionada às preocupações com os protestos contínuos contra o racismo e a violência policial contra negros nos Estados Unidos. Consequências do assassinato de George Floyd, morto sob custódia das autoridades, todo mundo já sabe dessa polêmica, dessa história toda. Não diria que é uma declaração política. Acredito que apenas somos sensíveis aos problemas que muitas pessoas de nossa audiência enfrentam, disse a fonte ao jornal americano. Então essa é uma notícia que eu achei bem interessante comentar com vocês. Se vocês tinham notado que os carros de polícia foram removidos do mapa e não sabiam o porquê, tá aí o motivo então, né? Foi uma forma de protesta por parte da Epic Games por conta de toda essa polêmica, tá ligado? Envolvendo racismo e tudo mais, principalmente lá nos Estados Unidos. Enfim, achei uma notícia bem interessante mesmo para compartilhar com vocês. E manos, olhem só, eu também separei nesse vídeo um assunto a respeito de novos peixes. Exatamente. De acordo com o leaker Hypex, que é um leaker de muita credibilidade dentro da comunidade do jogo, alguns novos peixes foram encontrados dentro dos arquivos do jogo. Olhem só o que ele escreveu nesse tweet aqui. Futuros floppers foram vazados. Acabei de verificar nos arquivos e eles são reais. Eles estão nos arquivos do jogo, mas no momento estão desativados. Isso significa que a Epic Games no momento ainda está testando esses novos peixes. Então ele acabou colocando aqui alguns floppers que vão ser lançados no futuro, possivelmente. Floppers, se vocês não sabem, são peixes bayacura, né? No caso, esse peixe aí da tela. Olhem só, foi vazado o flopper termo, né? Que significa bayacura térmico. O bayacura de escudo. O jelly bayacura, né? Que eu não faço a menor ideia do que seja. O hop flopper, que significa bayacura de pulo. Alguma coisa do tipo. E também o bayacura de fogo. Então, manos, esses cinco novos peixes já foram encontrados nos arquivos. E pelo jeito, vão ser lançados ao longo dessa temporada. Mas por enquanto, né? Claro, nada confirmado. Apenas vazamentos. Então, se tiver alguma outra novidade a respeito desses futuros bayacuras, né? Sendo lançados no mapa, é claro. Eu atualizo vocês aqui no canal. Mesmo assim, é um assunto bem interessante. Já que os peixes, né? Todo mundo sabe, foram lançados no lançamento desse capítulo 2. E desde então, a Epic Games não colocou novos peixes. Tem o peixinho, que é o peixe comum. O peixe incomum, que é o bayacura. E o peixe épico, que é o de slurp. E também tem o peixe mítico dourado, né? Só que ele não conta, já que ele não cura, né? É só um item um pouco diferenciado e super raro colocado no mapa aí pela Epic Games. Então, quem sabe, nessa temporada, novos peixes bayacura vão ser lançados. E quem sabe, eles podem ser de novas raridades também, né? Quem sabe, pode ter um peixe lendário. Pode ter um peixe raro também, tá ligado? Coisas muito interessantes, com certeza. E um detalhe bem importante a respeito disso. É que na temporada passada, aquele informante anônimo, né? Falou pra gente que nessa temporada, iria ser lançado um livro de pesca. E, manos, agora esses novos peixes foram vazados. Então, quem sabe, né? Quando eles forem liberados oficialmente aí no mapa do jogo, esse livro de pesca vai ser lançado aí no Fortnite também. E claro que é um vazamento quase confirmado, já que praticamente tudo que esse informante anônimo, né? Falou pra gente no passado, acabou sendo lançado logo depois aí no Fortnite Battle Royale. Então, fiquem espertos, né? Se tiver outra informação a respeito desses novos peixes, eu atualizo vocês aqui no canal. Mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito desse vazamento. E, manos, olhem só. Também quero falar agora a respeito do show ao vivo. Se você não acompanhou o show que teve na quinta-feira passada, no modo Festa Royale, aconteceu a retransmissão do show, né? Hoje à tarde, a uma hora da tarde, no horário de Brasília. Já aconteceu, né? Já acabou, obviamente. Já passou esse horário. Então, se você perdeu nas duas transmissões do show, agora, né? Fique sabendo que você não terá mais a chance de acompanhar esse show ao vivo. E, galera, hoje eu tava pensando em alguns assuntos, né? Pra comentar aqui no vídeo. E eu me dei conta que já faz um bom tempo mesmo que a Epic Games não coloca na loja a escolha da comunidade. Bom, essa função, acredito, né? Que todo mundo lembra. Eu, sinceramente, gosto muito dessa parada que eles lançaram no ano passado. Que, basicamente, eles colocam três skins na loja, né? Pro pessoal votar. E a skin mais votada pela comunidade volta na loja logo em seguida. Aí, pro pessoal, né? Poder comprar na conta. E eu gostei muito dessa ideia porque, digamos, se eles coloquem na votação algumas skins que não voltam um bom tempo na loja, elas podem acabar voltando, né? Pro escolha da comunidade. E você pode comprar esse item tão desejado aí na sua conta. Só que eu não sei porquê já faz um bom tempo que essa função não aparece no jogo. Eu não sei porquê. Será que a Epic Games esqueceu dessa função, mano? Porque eu, sinceramente, acho ela muito bacana e eu acho que o pessoal gosta bastante também, tá ligado? De qualquer forma, deixem embaixo nos comentários se você sente saudades dessa função ou não. E, por fim, gurizar o último assunto que eu separei aqui é um vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Jeb. Acho que é assim que se fala. Que ele mostra uma kill que ele fez muito, muito insana na partida. Aparentemente, ele tava, né, fazendo uma live e durante a live ele deu um tiro de sniper que, meus amigos, foi um no scope de uma distância muito, muito insana. Enfim, olhem só esse clipe aí. Como deu pra ver, mano, ele deu um no scope de Barret a quase 500 metros de distância. Tipo assim, com certeza isso foi muito cagado, né, porque ele só deu um tiro e simplesmente matou algum oponente. Esse oponente, né, coitado dele, teve muito azar. Mesmo assim, eu achei um clipe muito da hora pra mostrar pra vocês. Eu achei essa kill, mano, muito linda mesmo. Apesar, né, de ter sido cagado, não é sempre que isso acontece, né. Na verdade, é muito difícil isso acontecer. Então, comenta aí se você já deu um no scope parecido com esse ou não. Ou se você deu alguma kill de sniper, né, fica à vontade para deixar nos comentários alguma kill muito bonita que você fez utilizando uma sniper no jogo. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Qual versão você prefere da Renegade Rider? Se você prefere a versão de lava dela, né, que foi lançada recentemente ou a versão dela antiga lançada lá na primeira temporada. E se você também concorda que seria muito bacana se a Epic Games lançasse na loja a versão de lava da picareta dela, né, que faz parte do conjunto aí da Renegade Rider. Assim como na concept que eu mostrei no começo do vídeo. Eu achei a sugestão, mano, muito da hora mesmo, né. Mas, enfim, eu quero saber as opiniões de vocês também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais para todo mundo ficar ligado no motivo, né, do porquê que a Epic Games removeu nessa temporada todos os carros de polícia do mapa. E para todo mundo ficar sabendo também que possivelmente, né, ao longo dessa temporada novos peixes vão ser lançados. Uma parada bem importante também. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui. E aí E aí